Muito obrigada, Sra. Presidente. Um ponto de ordem só, relativamente às afirmações do Sr. Ministro da Educação, relativamente à falsidade dos dados que eu aqui divulguei, eu não falei em números concretos, falei em milhares de alunos, podem ser dois milhares e seguramente serão alguns, e é isso que é lamentável. Mas pronto, era só para realmente pedir os dados concretos, porque não acho até, se me permite, deselegante a acusação que me é feita. Muito obrigada.